Música Nós tivemos a presença de uma grande estudiosa, doutora na obra de Guimarães Rosa, Norte Mineira, sertaneja, a minha colega Ivana Ferrante Rebello, que fez uma excelente explanação sobre a obra de Guimarães Rosa, apresentou também todo o seu trabalho e mostrou que através das cartas de Guimarães Rosa havia também uma história de uma mulher muito forte que estava ao lado dele, que é a Araci. E a grande obra, Grande Sertão Veredas, ela foi dedicada a Araci porque ela ajudou também a construir essa obra. As cartas que a Ivana pesquisou mostram isso. Então eu fico muito feliz da Comissão de Cultura estar deixando esse legado durante a minha presidência. A literatura de Guimarães Rosa, ela é para o Brasil, mais ou menos como Brasília, para o mundo. Uma cidade diferente, arrojada, com uma linguagem arquitetônica nova. O Guimarães Rosa, ele coloca uma coisa antiquíssima como espaço territorial do sertão de uma forma arrojada, nova, de forma a expandir. Tirando aquele preconceito de que ele pratica uma linguagem hermética, intransponível, ao contrário, é o escritor que coloca com maior evidência e com maior respeito a linguagem do povo e a cultura do povo na literatura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL